Meu nome é Marcelo Coelho e eu sou saxofonista, compositor, arranjador. Nós somos o Marcelo Coelho e o Maclave, com o Glécio Nascimento no Baixo e o Abner Paul na Bateria. E o nosso trabalho consiste basicamente em fazer releituras de alguns temas standards brasileiros e americanos e também composições originais, onde em todas essas situações a gente usa polirritmia e linhas rítmicas para quebrar a forma de compasso, para desenvolver, mudar toda a melodia, recolocar todas essas frases e tudo mais. Por incrível que pareça, que parece maluco, mas as pessoas ficam muito mais atentas ao que está acontecendo porque elas percebem que tem uma interação muito grande no grupo. A nossa formação quando é fechada em círculo é porque a gente precisa inclusive do gestual, do olhar para se encontrar e para definir certas coisas. E o público que não entende necessariamente o que está acontecendo musicalmente, eles percebem que tem uma interação do grupo mais do que simplesmente cada um fazendo a sua parte isoladamente, entende? E essa interação tem feito com que as pessoas se aproximem. Elas vêm ouvir, vêm perguntar, nossa tem alguma coisa acontecendo entre vocês aí, vocês estão se divertindo, tem alguma coisa diferente? É isso, é isso que eu acho que é a diferença. E o som não soma, maluco, por incrível que pareça. A gente não só não está acostumado a ouvir esse tipo de claves ou linhas rítmicas normalmente, mas quando a gente resolve tocar, por exemplo, alguma coisa em 4x4, a dificuldade é a mesma, porque a gente descobre que tocar em 11, 17 ou 4 é a mesma dificuldade. Aliás, a gente não tem tocado em 4, quando toca dá problema. Fica mais difícil, fica mais difícil, porque fica uma coisa muito quadrada, fechada, e a gente sempre sente falta desse deslocamento. Para um profissional com um bom performer, obviamente ele tem que dominar o seu instrumento, dominar o repertório do gênero musical que ele atua, seja qual for, seja a música instrumental, jazz, rock, ele tem que conhecer o repertório, até mesmo a música erudita. E, sobretudo, ele tem que entender sobre a carreira dele, o que é um performer, qual a função do performer. Ele tem que ter esse outro lado de administração do seu trabalho, para ele poder saber o que ele está vendendo, o que ele está mostrando, o que ele está falando. Isso faz uma diferença muito grande quando um performer sabe o que ele está fazendo, qual é o propósito do trabalho dele. Um professor acadêmico é a mesma coisa, ele tem que, se ele define, decidiu seguir a carreira como acadêmico, ele vai ter que seguir a academia, vai ter que fazer todas as titulações possíveis, vai se dedicar a um ou dois temas de pesquisa, do qual ele será uma referência, a ideia é que seja essa, e também vai influenciar pessoas com esse seu trabalho de pesquisa. Um pouquinho diferente, às vezes, de pensar a carreira de maneira mais empreendedora para um professor acadêmico, porque, normalmente, ele se torna um pesquisador e vai dar aula em uma instituição. Então, ele não tem muito esse lado empreendedor, da maneira que a gente entende do músico. Mas ele também tem que saber vender essa sua pesquisa, pelo menos ele tem que saber mostrar e divulgar a pesquisa que ele está fazendo, porque se ela é importante e o cara dedica a vida a isso, ele tem que também divulgar isso de alguma maneira. Obrigado.